E aí pessoal, aqui é a Pampkin trazendo pra vocês mais um tutorial Minecraft Mod Continuando aqui com o Wizard Animals, né? Que é aquele mod que tem vários animais muito legais E eu fiz um vídeo, o primeiro vídeo, quem não assistiu ainda, assista e depois assista esse daqui Se já assistiu, continua nesse vídeo aqui, ok? Agora a gente vai começar com os Happy Days A gente tem aqui o Jacaré Caimã Que ele deixa cair couro e vocês podem criar ele com carneiro cru Eu vou mostrar ele um pouco longe aqui porque eles são grandes Tá? Então eu vou mostrar aqui, ó, esse aqui Eu vou dar um carneiro cru pra cada um E eles vão criar um filhotinho aqui, beleza? E é assim que vocês criam os jacarés caimãs Depois a gente tem o crocodilo do Nilo Que ele deixa cair couro e vocês podem criar também um carneiro cru Deixa eu mostrar eles aqui mais longe pra mostrar pra vocês E eles ainda são maiores, né? Porque o crocodilo é maior que o jacaré Olha só, vamos ver os dois tendo filhotes E é assim que nasce um filhotinho do crocodilo Do Nilo, no caso, né? Depois nós temos aqui um monitor de garganta negra, tá? Que ele deixa cair couro e vocês podem criar ele com frango cru Eu vou botar ele aqui São esses daqui Ó, vocês vão dar um pra cada um E vai nascer um filhote desse monitor aqui, ok? Depois nós temos aqui a iguana E ela deixa cair couro, tá? Não dá pra domesticar ela Não dá pra criar ela, tá? Temos duas cores A gente tem a verde E a gente tem a azul, tá bom? São essas duas cores de iguanas aqui E elas são bem parecidas com a do Zawa também Mas eu não tenho certeza, ok? Depois a gente tem o lagarto verde europeu Ele também não pode ser criado nem domesticado E ele não deixa cair nada, aparentemente Eu fiz vários testes aqui E não cair nada, ele é verde assim, ó Com um papo mais azul e muito bonito Depois a gente tem várias espécies de lagartos Aqui são três cores, tá? Tem esse tangerine aqui Que é esse laranjadinho, né? Depois a gente tem aqui esse Spiderman, tá? Que é esse azul com branco e rosa Depois a gente tem aqui esse peninsular Que ele é maior E ele é preto com laranja, né? Como vocês estão vendo aí Depois nós temos aqui a tartaruga de galápagos Que é aquela tartaruga grandona E vocês podem criar ela com melancia Eu vou mostrar ela aqui pra vocês São essas daqui, ok? Vou dar uma melancia pra cada E elas vão ter filhotinhos aqui Beleza? Então assim que vocês domesticam, né? Na verdade criam a tartaruga de galápagos Depois a gente tem aqui a tartaruga do deserto, tá? Que você... Que quando vocês matam ela, né? Ela deixa cair bife cru Não dá pra criar ela nem domesticar Que é essa menorzinha que vocês estão vendo Inclusive pra quem gosta muito de tartarugas Eu recomendo que vocês instalem o Aradon, né? Do Zawa Que eu mostrei recentemente Que tem esquilos E também tem várias tartarugas de várias cores Que são até um pouco parecidas com essas daqui, tá bom? Depois aqui a gente vai começar agora Com os insetos araclídeos e crustáceos E eu achei muito legal esses insetos Achei eles muito bem feitos Primeiro a gente tem que as tarântulas São quatro tipos Quando elas morrem Deixa eu cair a linha, né? Obviamente Tem essa aqui Nossa cara Dá uma certa agonia de ver elas Tem essa daqui Que é muito linda Tem essa outra tarântula aqui E tem essa daqui Beleza? São várias tarantulazinhas Bem... Nossa, elas estão... Elas estão morrendo aqui Porque os lagartos estão comendo elas Depois a gente tem aqui Aranhas, né? Elas são várias aranhas diferentes Elas também deixam cair linha Quando elas morrem E são essas aqui Os lagartos vão comer elas Então eu vou ter que mostrar bem rápido Nossa cara Lagartos, por favor Não devorem elas Tem essa aqui Que eu não consegui mostrar direito Olha só cara Eu já vi uma dessa daqui Tem... Ó, lagarto Pelo amor de Deus Mataram o coitado da aranha Depois tem essa daqui Tá? Que é parecida com aquela Mas tem uma cor um pouco diferente Tem essa aqui Que é o wolf Essa aqui é a banana Que é essa daqui E tem a golden orb Deixa eu mostrar Essa daqui, ó Tá? Então são quatro espécies de aranhas diferentes aqui Depois a gente tem aqui Os escorpiões São duas cores E quando eles morrem Deixa eu cair A batata venenosa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tem esse aqui Que é o amarelo Né? E temos aqui O imperador preto Imperador negro Eu não sei exatamente Qual seria a tradução correta pra ele Mas são esses dois aqui Depois a gente tem aqui A lagosta Né? São duas cores de lagosta E elas deixam cair bife cru Quando elas morrem E não dá pra domesticar Olha só Tem essa azul aqui Que é muito bonita E tem essa daqui Que é a vermelha Depois nós temos aqui Os besouros São quatro cores de besouros Que na verdade É... Pra quem não sabe A joaninha é um besouro Então por isso que ela tá aqui Nos besouros, beleza? Tem esse besouro aqui Que vocês podem ver Que é muito bonito, né? Tem esse outro besouro aqui Que eu já vi muitos desses E tem esse outro aqui Que é o yellow, né? Olha só E por último A gente tem aqui A nossa joaninha Que é muito bonitinha Nossa, ela morreu Ah, as aranhas mataram ela Deixa eu tentar mostrar Ela mais aqui em cima Pra vocês verem Olha só que fofinha Que ela é No meu molde também Vão ter insetos E vão ter insetos pequenos E vão ter insetos gigantes também Na dimensão Do... King Kong Que eu vou fazer Beleza? E por último Nós temos as borboletas A gente tem aqui Cinco tipos de borboletas Cinco variedades de cores Tem essa daqui, ó Que é meio azulada, né? Tem essa outra aqui Que é vermelha Tem essa aqui Que é vermelha e preta Tem essa aqui Mais beijinha E tem essa aqui Que é preta com laranja Não sei se eu consegui mostrar Muito bem pra vocês Porque afinal de contas Elas voam E não dá pra mostrar direito Beleza? Bom, esse vídeo Foi mais curtinho Porque era só O resto dos animais Que faltavam Eu não quis fazer Um vídeo só Pra não ficar muito longo Mas são basicamente Esses animais Que nós temos aqui Beleza? E é isso aí pessoal Se vocês gostaram Desse vídeo Por favor Deixa aquele like Top Porque ele já está chegando Ao fim E se acabou De chegar no canal Aproveita e se inscreve E ativa o sininho Pra não perder Os próximos vídeos Beleza? Bom, vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E até o próximo vídeo